Olá, eu vou continuar então a implementação do Advent of Code, dia 10, eu acho que agora eu resolvi o problema do vídeo anterior, que estava com a diferença entre a imagem e o som, então eu já tinha visto isso aqui, mas eu acho que a primeira coisa que eu devo fazer com a lista de números, engraçado, era o code que estava lento, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou deixar aqui, mas vou pegar a lista de números e fazer um sort, acho que essa é a primeira coisa, deixa eu rodar um mix test aqui, Ok, eu vou até matar, matar não, eu vou comentar este teste aqui, que eu quero fazer passar nesse aqui, então, lembrando aqui do processo dele, ele disse assim que é o max, é, eu vou fazer uns Ion Expect aqui, só para ficar claro o que eu estou fazendo, Então, eu vou mostrar a lista ordenada e o maior número, então essa é a lista ordenada e esse é o maior número, então ele diz que eu preciso Então, 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 eu posso até, Eu posso fazer uma coisa assim, device built-in joltage igual a max mais 3 E eu posso escrever isso aqui, só para confirmar, Eu posso fazer assim, né, no label Eu posso fazer assim, né, no label Então, eu posso fazer assim, dois, e a lista sorted list, a lista ordenada, é toda essa aqui Ah, e E o início a gente sabe que é zero. Mas isso não é o suficiente, né? Então, eu preciso ir removendo os elementos e ir contando quantos tem a diferença de um e quantas tem diferenças de três, né? Eu vou fazer esse sorted list igual. Eu sei que isso não está sendo eficiente, mas é só para clarear para mim. Eu vou chamar uma função auxiliar para task1, que vai receber a lista. Só que aí eu já posso passar ela coordenada. E eu recebo zero e zero, que é a quantidade de... Como é que ele chama aqui? Diferenças de um, diferenças de três. E é interessante também receber o... Acho que já... Só que isso aqui vai ser uma função... Privada. Ela é somente uma função auxiliar. Posso até dar o mesmo nome. Sorted list. One diffs. Three diffs. E... Talvez esse aqui, como é uma coisa que não vai ficar mudando... Eu coloco como segundo argumento. E os outros dois... É que ele vai passando. E é isso aqui. Essa função vai retornar. One diffs. Three diffs. Do... 7,5. Ele tá... Dizendo que as variáveis não são usadas. Ok. Aqui. É um... Uma série de warnings, mas passou nos testes. E agora, o que é que eu faço? Agora, o que eu tenho que fazer é... Na verdade, esse sorted list... Ele vai ser... Um head... E um tail. Head barra tail. Hum... Além do... Aqui tem também que ter o início. O início é o zero. E aí... E aí... Aqui... Eu preciso ver. If current... É, eu não posso fazer... Eu vou pensar já no caso em que se a lista estiver vazia, eu ignoro o current, ignoro o device built-in Jouters e retorno justamente o que eu quero, 1 diffs and 3 diffs. Se não, eu vou chamar case, eu acho que eu posso usar um case aqui, case elixir. Case, cond, and if. Talvez seja o cond, né? Eu acho que é mais 300, cond, cond do. C, head, minus current, igual a 1. Então, você chama o task 1, só que agora passando somente o tail. O current passa a ser o head, o device built-in não muda, o 1 diffs aumenta em 1. Então, se head menos current for igual a 2, chama de novo, tail, ok, head, mas não muda nenhum 1 diffs no 3 diffs. E se a diferença for 3, mesma coisa, só que 3 diffs mais 1. Se for diferente de tudo isso aqui, vai dar problema. Eu preciso colocar no cond? Não, acho que não preciso. Olha. Deu certo, mas deu errado. Por quê? Por quê? Porque justamente o 22, acho que tem que acrescentar o 22 na lista. Ah, eu acho que só colocar aqui, mais, mais, max. Não, não max, device built-in. Isso. Ah, não, a melhor coisa é fazer isso aqui. Então, eu acrescentei ele na cabeça, como ele vai ordenar mesmo, tudo bem. Passou nos testes, posso tirar os comentários aqui. Vamos ver o que é que acontece no segundo teste. Primeiro vez está tudo certo aqui. Mix format. Então, recapitulando o que eu fiz. Eu calculei qual é o valor máximo. Apenas para calcular o device built-in de outras. Eu não preciso do max para mais nada ali. Então, eu posso simplesmente fazer isso aqui. Isso se chama uma refatoração. Não, não é mix format, é do mix test. Ok. Agora, a lista ordenada. Eu gosto mais de separar aqui. Eu acho que fica mais legível se deixar separado. Essas coisas comentadas, depois eu penso em tirar. Mas a questão é, se eu pegar esse segundo teste da descrição, vai passar? Vamos ver. Passou. E agora, aqui vem a prova de fogo, que é o advent of code underscore with AOCs input. Então, o input aqui vai ser o que é file.read input.txt, que é o arquivo que eu baixei. Eu vou simplesmente rodar aqui. First argument, not binary. Qual é o problema aqui? É só isso aqui, olha a entrada. Será que é essa linha aqui que ele está reclamando? Então, deixa eu só ver aqui. É que além do string split, tem que fazer o enum.filter. Eu lembro que eu já fiz isso em algum momento. Vou fazer da forma mais simples. O que ele está reclamando aqui? O que ele está reclamando aqui? Estou dizendo, eu quero tirar as linhas vazias. Não, tem um monte de espaço ali. E eu acho que eu já fiz isso aí. Então, deixa eu ver. Ah, já sei. Eu vou fazer uma coisa. Ex. Se eu colocar aqui file.read Input.txt. ele vem esse monstro aqui, aí se eu faço String.Split eu acho que o problema tá no final, então deixa eu ver se tem um in-reverse, não, não é o problema, será que o problema é o file read e não o file read, exclamação, deixa eu abrir o mix test, pronto, ele só reclamou do valor, mas tá tudo funcionando, então o que é que eu preciso fazer aqui, deixa eu fechar essa aba aqui, então lembrando, o que realmente ele faz é mix test, é calcular esses dois números que são 65 e 28 segundo o meu programa, que pode estar certo, pode não estar certo, e eu posso até colocar aqui um comentário, result no meu caso 65 vezes 28, que é igual a vamos pedir ao Google pra multiplicar pra gente 1820, 1820, quem vai dizer pra mim se tá certo, é isso aqui a resposta correta, então está certa esta implementação, então aqui são os testes, o último teste, claro, ele supõe que eu tenho o arquivo no diretório raiz do projeto, ou seja, ele não tá no lipo, ele tá na raiz do projeto, até que essa entrada aqui não é tão grande assim, e a única coisa que ele faz aqui, ah sim, já posso tirar esses comentários aqui, eu gosto de deixar essas variáveis aqui, porque eu acho que deixa mais claro pra mim o que é cada coisa e eu acrescentei o valor lá no começo da lista, mas como ele vai ordenar, tanto faz, e ele chama a função privada que simplesmente pega a lista com todas as voltagens, ele sempre começa com 0, ele termina com o device built-in de outras, 0 e 0 são os dif1 e dif3, Então se o valor atual que ele tá olhando, que é o atual que começa com 0, menos a cabeça da lista, se for 1, dif1, se for 3, dif3, se não for nem 1 nem 3, obviamente se eu pegar uma coisa que não esteja no padrão que o advent of code espera, vai dar problema, vai dar problema, vamos ver o que é a parte 2, a parte 2 já é bem mais complicada, Não vou olhar neste vídeo, mas pelo menos com este vídeo eu terminei a parte 1, obrigado a quem assistiu, quem tiver interesse em conhecer mais sobre o advent of code tem vários probleminhas aqui, Esse aqui eu acho tanto quanto decepcionante, porque a resposta foi bem simples, não precisou de nenhuma coisa muito sofisticada, Ah, uma coisa que eu acho legal de mostrar, é isso aqui, Já que vocês estão aqui, Vocês podem entrar aqui, olha, vocês vão entrar lá no, no Elixiforum, Esse fórum, E as pessoas na época, Postaram, As suas respostas, Só fazer, enquanto isso eu faço aqui, olha, eu, aqui ó, você pode ver a parte 1 do pessoal, Aqui a parte 1 em Erlang, Bem curtinha também né, Ah, ele usou um case também, Ah, esse aqui, deixa eu ver, Ah, ele usou um Enum Reduce Joters, É, pra mim esse aqui, Tá mais difícil de entender do que a minha versão, mas, Aqui ele, Ah, esse cara coloca um Diff também, porque, Isso aqui é o que eu vou colocar na descrição, Mas olha, talvez seja interessante estudar isso aqui, Como é que ele usou um Reduce, Ele mandou, As Joters né, A lista, Aqui 010, É, isso aqui são os 3 valores iniciais, Ó, o 010, Que ele mandou, Então, Eu não sei porque que ele coloca, 010 aqui, Diff1, Diff3, Last Joters, Por que que ele começa o Diff3 com, Porque ele não quis colocar na lista o valor que eu coloquei, Deve ter sido isso, For Memoization, You can use Process Dictionary, Então, Eles vão discutindo, Soluções mais avançadas, E esse cara colocou o arquivo todo no post, Esse cara aqui achou que foi difícil, Interessante, Eles, Várias pessoas acharam que foi difícil, E eu achei que foi fácil, Isso tá estranho, Porque eu não sou, Programador, Programador, Profissional, Muito longe disso, Mas, Nesse caso, Eu achei simples, Mas é isso, Vou deixar esse link também na descrição, A partir desse link, Vocês pegam os outros códigos, Vou deixar o, O meu GIST aqui, Com, As, A minha solução, Um grande abraço a todo mundo, Até, Deixa eu olhar, Eu sempre tenho que ficar olhando ali, O O ABS, Para desligar, Até o próximo vídeo,